Olá, hoje é um dia especial para mim, porque nós tivemos a chance de dois homens que são muito caras por minha esperança movada, o cantista e artista Emerson Santos e o professor Opita. Obrigado por minha esperança movada. Nós podemos ter a chance de compreender mais profundo a reflexão da nossa cultura, então é um dia muito especial. Eu não falo muito, porque eu dou a chance, porque os convidados são mais importantes no evento, então eu convido a Emerson. Então, eu convido a Emerson para cantar para nós, e é o último momento. Bom dia, Emerson. Damos a palavra para nós, e a senhora. Dancon, Dancon. Bom dia, meus amores começaram, porque... Você acha que isso é o suficiente fama com a zona? Eu me chamo de Berlim sem vida. Eu sou um componente inicial do Idozo. 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 Berlino sem vir, estas urbs en harmonie, estas trista, trista, amas lojei, Berlino sem vir, Berlino sem vir, estas urbs en energie, en la trista, trista, amas lojei, Se vidirus tiam pli frue, eblemir irus gis la flugha ven, Por aceti bileto in por amba unir, se vidirus tiam pli clare, eblemir irus sentiu jagren, Berlino sem vir, estas urbs en harmonie, estas trista, trista, amas lojei, Berlino sem vir, Berlino sem vir, estas urbs en energie, en la trista, trista, amas lojei, Por milapesas, metristas, amas lojei, Berlino sem vir, estudios tiam pli clare, eanimir irus gis la flugha ven, Berlino sem vir, estas urbs en harmonie, statement, trista, amas lojei, E não me senti o villanço, Caine indus comenti, Ciel Petro iris fort. Nun me senti canzonon de traduzir de mim de em Portugal não me diz saudade e eu traduzi de em Esperanto e não me diz saudade oh vici amigis mil songe vici am conis miei secreto indum multa tempo e nem me moras minum que eu am dã nun mia cergo iam troplenas e agoi dia lamento sem esquecer iam que el cantado em sedlu nua namoro me moras por em mim miei leis estás en via vivo no nua paz cae vi tiris min for sen compato e son jas flores sentas que da revivas lhe espero saudade tiru min forte em paio em via vida Mieble estás en via vivo Nur no plia paz E vive, tiras min forza incompatible Mis sonhos flores sentas Que d'ahora vivas l'espero Saudades, tiras min forza en paio Mieble estás en via vivo Sonido canto, nomás La última canción Para el reto de la lengua e ela é uma música do grupo espiritual, chamada A Peridita Generação. A Peridita Generação A Peridita Generação Fãn camberu coquio restis, sur teu timbro e ao trezorro estis. Chubis, tias, que me frenis via nomon. Chubis, tias, que la lingvon lernis min. Eble, shainas, que el mi perdis autonomon. Se tu ti ocase, mine scribus ti e luci. Justo tempo e vi, por las esmi. Que el coquido antao perdi la flor de bain. Trov-te odi provas regi superdestin. Van cam honoros esplorado, ya trov-te idias tilumado. Chubis, tias, que me joias la visijon. Chubis, tias, que foriris ancau mi. Eble, shainas, que el mi celas, ni verijon. Se tu ocase, mine scribus ti e luci. Crido nato e lasas vi por mi. Chubis, tia, que el mar que o por contalu y la tempo fluon. Necredeble que vi just non dodectri. Amém. 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 Muito bem, muito bom. Muito bom. Muito bom. Obrigado por você. E desculpe. E agora, eu quero apresentar, eu mesmo, a sua colega. A sua resumo é gigante, onde eu não posso passar em toda a postagem mesmo, durante o que você faz, e o que faz. Porque ele explora muitas coisas. Mas, na resumo, eu posso dizer que a professora Pita é um professor de línguas clássicas, e ele também é mestrado em sua faculdade. Por isso, ele também é mestrado em literatura latino-americana. Ele é um professor em literatura, e, por isso, ele também explora a esperanta língua. Ele explora a esperanta literatura universitária. na universidade. Então, em toda a área, ele especializa com a tema inter-teoria e prática de tradução, o dilema da esperanta literatura. e ele também vai explorar para a esperanta com a teoria linguística base na Universidade de Krakow. Então, ele é esperto. Eu convido a Instituto Pita ao apódio, e, em lhe, nós agradecemos, caro Pita, aproveitando isto, é um grande honore, e, por isso, eu tenho um relativo. Eu posto o vídeo disponível no meu canal, e, por isso, eu dou a palavra para o turno, caro Pita. Se você quiser com a teoria então, você pode clicar em cima, e, por isso, porque nós podemos começar com a teoria. Então, eu deixo vindo ao apódio, e, quando você está, é o tempo que você precisará. Bom dia a todos! Eu espero que todos vocês assistam e, por isso, eu gostaria de agradecer ao Marcionilo, sobre o treco que os amigos invitam a falar sobre o Esperanto Sozio Pernambuco. Eu também gostaria de agradecer a Emerson, sobre a boa música, que nós cantamos, e também sobre a música da música, que nós mesmos, por isso, é muito bonita, e, por isso, nós devemos discutir a música produzida de outros esperantistas. que eu realmente acredito. Eu acredito que eu. Bom, Marcionilo, já, três gentis palavras para nós, para o meu resumo, que eu, por isso, três resumos. Mas eu também gostaria de falar com vocês sobre as outras coisas que eu já fiz. Eu trabalho com a língua, em Esperanto, e com traduzidas, e com o mercado de outros temas. Por exemplo, por alguns anos, eu recebi todos os livros, baseado no curso de Esperanto, que eu não tenho disponível. também, eu, e meus amigos, muito bem, usamos todos os livros, que nós vamos falar. que eu, por isso, os mais graves, os mais importantes, de Esperanto, não só em Esperanto, mas também em Portugal, Angola, França, e Hispana. Isso porque nós podemos usar o livro para instruir Esperanto, e para instruir as outras línguas, e, por exemplo, donar as pessoas que gostam de aprender as outras línguas. e, no tempo, em Esperanto. Eu também vou traduzir todos os livros. Eu acredito que não é necessário para nós, o livro que é assim, que hoje, é uma língua, seis línguas, como portugais escreveu seis línguas, e assim, entre eles, Esperanto. Então, se vocês estão curiosos, se vocês gostam, para o livro, eu vou falar com vocês depois. para vocês. Me indicam a alegria. Plié. Este livro é um livro que eu fiz, que eu me traduzi para Esperanto, e este é o único livro, que é o primeiro 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 livro pra Besides! com que é o primeiro livro. eu aprendi, muito curioso, peloMY7. Esperando o livro do livro do Brasil, em 1922, que eu recebi em alguns anos. Sáme, a sua biografia de Zamenhof, para o que me interessa a você, a sua vida e ideias. A sua livro, que é a verdadeira de mim mesmo e do meu amigo, Guilherme Fianz, que já está me mostrando. Esse é um exemplo ainda em UEA, mas eu não acredito que o resto está todo o tempo. Com isso, eu só me dou... Ah, sim, você está gravando. Eu traduzi todo o livro, dois livros de Santos Dumont, que você traduziu, Esperantiguita e de mim, e eu dou uma amiga minha. Então, na final, eu posso falar muito sobre essas coisas. A semana, você recebeu este livro, Memoragens sobre militares, do sergento. E é? Que eu sou a esperantiguita de Roberto Ribeiro. Que eu acertei as iconas pernambucanas, bom? E agora, eu estou disponível para você. Para você, se você quiser, me imposto. Bom, após essa propaganda, nós começamos a falar mais sobre a literatura esperanta. O que acontece? Que ele me decidiu ver que tinha um prelego? O que acontece é que muitos homens... que você aprende a literatura esperanta. Você aprende a literatura esperanta. Você aprende a literatura esperanta. que esses homens podem, em mais sobre a literatura, e... que é um grande problema, que foi quando acertam muito bons livros, em esperanto, que você aprende a literatura esperanta. Quanto hoje em mim, esse é o problema. Tudo bem. Veja. O conjunto é feita, e eu deixo a porta. Um momento. Perdão, mas a pergunta é difícil e eu não posso ter o tempo. Bom. Amigos, o que eu digo? Os homens não sabiam qual começaram a ler a literatura esperanta. E, mais grave, as pessoas que foram leram muito bons livros, que estavam em Esperanto. E eles tinham três muito bons ideias sobre a Esperanto literatura. Então, estamos com a casa comigo. Quando eu comecei a ler Esperanto, eu passei... Trapassi um problema, um grave problema. Muitos homens que podem fazer muito graves esperantistas, qualitos esperantistas, qualitos falantes, não fazem isso, porque eles simplesmente criam problemas com a língua, que eles criam muito bons textos. Na literatura. Eu falo apenas na literatura. E, depois, começamos a estudar a literatura em Esperanto, e nós constatamos que eles vivem em quais as fases. Talvez. 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 Mas, durante essas fases, nós devemos falar. Então... Do... Permesso que eu me use a... Tio presentado. Tio em build-on, que... Vi acompanho comigo. Tio. ... Ah, é isso. Perdão. Sem problema. Um momento. E se é que me estás... Você? Ou não? em coro e me apelis por mim de vez em que você deve seleccionar em que parte de a computação, a construção da equipe. Sim. Bom, um momento. Se você pode olhar e me esqueça. Não há problema. Eu vejo que há alguns homens. Se você tiver demandas e se você pode prestar a pergunta. a professora, pode responder para mim? Sim. Um momento, eu começo, tio. Bom. Share screen. Sim. Charita. Bom. Se você fizer, já peros porque eu posso acessar o o deção da bíblia. Por causa que você não é um sucesso, você pode acessar para mim. Você? Você não? Quem você vê? Não apareceu para mim. Ainda você acessar a bíblia para mim. Agora, você pode começar. Se você acessar para mim, você pode começar e eu tento ver a bíblia, se você preferir. Você não? após a bíblia, quando você escolhe, talvez você deve pedir permissão para mim. Você compreende? Sim. Eu escolho a tela, ver o que você deseja presente. E depois? você? Eu não me deixo. Você tem o problema. Você pode... Se você quiser, você pode dar o rio, e se você quiser para mim, por WhatsApp mesmo, rápido, e eu... Sim, eu falo aqui. Eu falo aqui. Bom. E eu falo aqui, se você nasceram. Sim. Bom. Desculpe, meus amigos, porque eu vejo que quando me dizes que eu sou um professor sobre o latino, eu me deixo muito bom, essa tecnologia é uma nova e toda a gente. Vejo, eu me sinto mais acionado por WhatsApp, só que eu me atendo alguns momentos. Bom, eu começo a falar sobre a primeira vez, mas depois eu vejo isso. O caso da lei, a esperança da literatura nasquilhas cunha e cunha língua. Certo, onde precisam de remarcas tíon, se que am Zamenhof el donis, la união de livros em 1817, em dí, já mestizam dois poemas em liaim, um e lili, essas tíu tre fama, homi e acor. Cai, homi e acor, vicias, essa é a primeira poema pensita, cai, el donita, em esperanto. O que isso significa? Isso significa que Zamenhof não é apenas o autor da língua, mas o único autor na língua. E isso significa que Zamenhof não é apenas o autor da língua, e cunha? Isso é grave para nós, porque isso é o mais grave mal similágio entre esperança e outras línguas. e, assim, eu já me lembro, Márcio, vejo, se vocês recebem aqui. Isso significa que talvez esperança é a língua que se cresce de essa maneira, é a única grande diferença entre esperança e outras línguas. por exemplo, em Volapuque, quase não existe literatura, sabe? Não sei, Volapuque é uma língua muito complicada, e, assim, então, você não é corajível. É a mesma ocasião com isso. Só agora, na última década, a primeira, a primeira, isso começa a praticar literatura. Ah, dão com minha cara, vi meritas quisson, sed ne atendo de mim e de mim. Bom do polo, tá? Vi já meritas, sed ne credo que me dono. Então, vocês podem ir para a... duas. ... 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 E essa é a única coisa que eu diria isso, que eu diria isso. Porque você compreende que, esperando, você está indo para a intercomunidade, se você não está devido a intercomunidade. Esperando que você possa facilitar que o homem é a intercomunidade, se você deveria querer isso. Então, isso é o desafio da primeira geração. Prova que você deve fazer a literatura e a esperança. Boa noite, Marcio. Sim, a nova fase terminou com o mundo militar. Você sabe o que ocasiou naquele momento. Porém, no milito, o mais grave esperança é o morto. Pro Lágio e pro Malsano. Exemplos também. Menhoffman, Grabovski, que morreu em 1909, justo depois da finalidade do milito, Schulhoff e outros. E os homens, que os homens, quase todos os mortos em 21 anos. Durante o milito mesmo, ou em 21 anos, quase depois do mundo militar. E não só os homens, quase todos os esperantistas do mundo, de Europa, morreu na milito. E, justo depois do milito, que é o que você deve dizer, é a diferença entre os dois. Os dois mundos militos são a diferença entre os dois mundos, e a demanda sobre o nazismo, o fascismo, sobre todos os flancos, o morto de ajuda e tudo. E, por exemplo, se na generalização do mundo, o nosso mundo militar é muito mais destruído. Mas, depois do milito, depois do milito, ele começa a duas fases. Aqui, ele não mais se demanda, se deve fazer literatura no esperanto. Se diz que é, diz que é a grade, onde é o que você deve fazer isso. Então, se você for a mesma, ou o que você for a demanda, que é o que você for a expressão da literatura esperanta? Diz que a ponto a esperanta literatura é capaz de avançar? Então, onde é o que você deve? Márcio? Compatindo a Márcio. Do que o e-do a generação, estão em três mais simila condições? De apenas em três mais simila condições? Já, o nome é, ele não tem mais para o Vigi, nem que vivem em tempo, nem que estão em tempo de esperança, que eu estou escrevendo aqui. de que o esperantista e o povo pensam, mas próximamente, dão uma nova passão. O esperanto, porque isto, nem que o mais, que ele seja o novo devo, este propagandista. Na primeira geração, você não é para a condição. Você quase faz isso, porque Esperanto é devastado pela literatura. Você é propagando toda a propaganda, Esperanto. Mas não é mais. Esperanto é uma língua vivante que deve ter uma cultura vivante. E a sua cultura pode assistir a propaganda ou não. Dizem que é bom gesto. E essa é a demanda. Como você publica esses textos? Ou como você desvastou a esperança da literatura? Bom dia. Sim. Quando você começa a fazer isso, por revôos. Revôos. Essa é a área da literatura do mundo. Essa é a única letra específica de revôos em Esperanto. Em dia, existem poetas, rosistas e mais. E eles estão publicados. Com alguns intervalos entre 1922 e 1940. Então, em todos os tempos. E com os intervalos que você escreveu. Que é a literatura do mundo. Que é a literatura do mundo. Que é a literatura do mundo. Que é a linguagem que você usa? É a literatura do mundo. Porque a literatura do mundo é um livro e um laboratório para expandir a língua da esperanta língua. As pessoas começam a explorar. E começam a explorar. Explorando. Não apenas na língua e na língua. Eles começam a testar novas poesias. Novas maneiras de preparar poesias. Novas ideias. Novas palavras. Que é uma verdadeira batalha. Qual é a palavra de bom linguagem e malvagem? Sim. Bom. Então, não é a mesma batalha que existia na língua de literatura do mundo. Porque o nível da batalha é altíssimo. Mas rapidamente temos dois grupos. O grupo de todos os que defendem simples palavras de Stokon. E tradíciais formas. São as árvores de bom linguagem. E todos os que já gostam de testar limões. Bom volo. Tchau. 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 o segundo grupo. O segundo grupo é um grupo de homens que, se esperando essa língua grave, se esperando essa língua do contexto, se esperando essa grave, e nós já podemos perder, representar todas as ideias, que não podemos ter apenas a simples sua provisão. Nós devemos ter um grupo de provisão. Nós devemos ter pleno dos sinônimos, pleno dos neologismos, pleno do que o povo exprime, de certa forma, todas as nuances da humanidade. Claro, se você se emprega tudo, você só pode, presente, se emprega em ideias. Nós devemos ter complexas ideias, complexas e pensam para o que faz isso. Mas você pensa, ah, como é isso? Não, não é? Calma, calma, esse é o autor de, não só o chef-redator da literatura do mundo. Esse é o autor de, se você pode ver, plena analista gramática. A mais grave e completa gramática de Esperanto, diz, nun, na minha modesta opinião, é a Donita. Ah, se quem faz o primeiro livro? bom, como é isso? Gravega o livro. Esse é o novo dono, acento de mim. Esse é o livro, que são os novos que desejam para vir. A plena analista gramática, não é? Esse é o livro para todos que vão fazer, não só os sacerdotes, mas os papos. bom, também, a plena violenta é a verdadeira das escrituras. E isso vai acontecer. E eles vão fazer depois das vítimas do Clube de Rio, na boa língua. Mas, como você pensou sobre esse vídeo que Esperanto deve ter neologismo, e assim, ler esse poema? Que este é subido. Ho esperanto, minha temo amata, ciam la cantemo, min captas, vidu, lasta tempe, min amenaça sanatemo. Char mi curagias vintroami, iê sonivolas, min proclami, heresa char per novo abrilo, cai ric mi volas vintornami. Nu, mi toleras sem lamento, defendas mil argumento, palazzo pompa, sal postulas, la pompe firma, fundamento. ti um palazzo, del abelo, por que oi fundamento suficias? Oh, ti um ilogio nelaquello. Que essa é a ideia? a pompe firma fundamento, a postulas pompa em palazzo. E aí construímos, sem lamento, um palazzo de abelo. Yes? Vi penso, vi, mi defendas, mi defendas uno ou alia ideo, sed, mi vidas, mi volas diga al vi, la literatura en esperanto, cia messe se mixita con la propra lingvomen. Cai, en uno ou alia posición, la ferocía messe esgrava. Yes? Marcio? Sed, o ni am scias, que tui du homo, que vancam, persone, amico, ir esis tre contraua, uno al alia, cio, né? Iri creis la, tia nomata Budapesta scolo. Ciar ir ir, vivis en Budapesto, ti esis edonita, la bona lingua, cai, homoi, la grande nomoi, de la literatura en quel momento, vivis circa ili. Estas nomoi, ti esis, yes? Exemple, Eugen Michalski, Nicolai Hochlov, la Italo, Giorgo Maura, cio estis, pseudonimo de Gaston Varanguin, la Franzo, Reymond Schwarz, Newell, e la Kaila Germanino, Hilda Dressen. Buon volu, alia, en tiu momento de la literatura, e caperis la unua in proslibro in Esperanto, vidu, en la unua generazio estis nur poesia, tromal multafero in proso, cioche racontei, cioche bildui, cioche bildui, pardon, cioche unu au du romanui, sed neestis, la tradizione estis, che ogni, vera, Prozon, Esperanto. Esses poetas, e o Giorgio Maura, que é o homem na foto, que é o Gastão Varanguense, que o poeta usa seu pseudônimo Giorgio Maura. O título dos papéis que vivem, é o manuscrito de plena ilustrita portada de Esperanto. Você também vê que o seu livro, o Parnasseg-Vid-Libro, que é o único livro sobre o mercado de poesia em Esperanto. Você também tem Hilda Dressen, que é o poeta e o traduco. E o único verão que é o verão que é o verão se estes virin a literatura em Esperanto, o único nome é o estilo de Hilda Dressen. Bom volo, Márcio. Saludam, se me voam os cafos. Márcio. Novas páginas? Yes. Para os estes, como o exemplo Vladimir Varanguense, que é o único que denuncia o terror do regime de Stalin, que é vítima dele, morta por perseguição de Esperanto na Sovjetunia. O Svê do Stelam Niengholm, que compõe o mais grave romano neste momento. Yes? O Torento, o Torento, e o princípio, os rômeos na Terra. Bom volo, Márcio, de novo. Novas vidas, Char Vido, en tiú momento, apenas novas rômeas en Esperanto. Nem ur en la tradiziai lândoi, que Esperanto já meses esvastigata, Oriente Europa, o princípio, Tie apenas novas rômeas con novas ideias, por exemplo, Jan Forge, Jean Forge, que é o pseudónimo de Jan Fetke, que é o vercas científicas en Esperanto. Yes? O mesmo, o exemplo, é o livro de científicas, que é o parola sobre o viaje, sobre o tempo, etc. e o único Esperanto que é o livro que é o evoluído o lândido, veterano, de Ismael Gomes Braga. Isso é o nome, sobre. Três contas de Brasil e Movadano, isso é o único livro que é o Esperanto no Brasil. não é o único livro que é o Brasiliano. O Brasiliano é o estilo que é o minhas palavras, a Mastelaro, que é o dois e o dono é o dois. Isso? O último livro é o versículo de Brasiliano e o dono na Alemanha. Veterano, contrário, é o dono. É o versículo de Brasiliano e o dono no Brasil. Em 1937. O dois donos são de 1615. E, eu pedo ao Marcio que é o três gentil de Xângela Gildo. A terceira fase. Veja, em que um momento começam os dois mundos militares. A plena persecutada ao Esperanto. Já está. Porque na Alemanha eles persecutam e mortam os esperantistas de 1934. Em Sovjetunia de 1937. E vem os dois mundos militares multe das esperantistas mortis e, de novo, não é mais mais prepara literatura, ou faz literatura, ou vive literatura que é lentaue. Doe começam a terceira fase da esperanta literatura. Que viram de 1952 a 1972. 707. quim. Vídeo, minha cara, não podemos falar sobre o romantismo, sobre a poesia, para o nosso mercado, para o nosso poesia, post-Auschwitz e Hiroshima. do esperanta literatura deveis, já deveis, ave novan voion, cai responde al nove demandue. La unua, quiel estis a parte gitae, char, quidu? Justiam, cai enkel, multe homo pensam de esta maniere. Esperanta literatura havas nenion cum la mona literatura. Tio homo que ivercas esperant lingue en Brasilo ne estas Brasilei literaturistoi. Vi nenion havas cum la Brasilei literatura, char, ivercas en Esperanto. Cio vere? Mi credes que ne. Sed, la demanda, la unua demanda, quiel esti a parte gitae? Quiel oni ne povas pretracti la saman temo de ciui alia postmilita nazia literatura? Quiel esperanta literatura deva ser isolita genestas viruso? Cai? Cai, cio cio es pregrave. Se Eblas sem lima verki ian spetsan literatura en Esperanto quiel ne esti en la avantgardo? Haltu momento. Justia oni habis en la unua fase quiel es la la demanda? Cio eblas fare literatura en Esperanto? Yes. In la dua fase cio eblas fare bonan literatura en Esperanto? Valitan literatura en Esperanto? Yes. In la tria fase literatura? Cio la literatura Esperanto deva sesti solita? Cio se esta se se le fare literatura en kai bona literatura cio la literatura ne deva sesti avantgarda literatura? Cio esti plia literatura sem pova sesti la plei bona literatura. Cio esta la demanda cio la homo en la tria fase ec probos respondi. Sancho Márcio mongolo mia cara Ien comenzas la vento e de renovigo. Se en la trideca yale povis paroli pri la bu pesta scolo Ien ni havas do la scota scolo. Ciar ti homo y comenzas la renovigo de la esperanta literatura esas britoi play parte scotoi que lanchas en clindic du tiu libro Kvaropon. Tiu libro factene esas disrompo cum la tradizio. Gi explodas la tradizio. Sed lindicas novas invoiones. Liel montras esas novas voe que ni debas sec novas tendencias. En dias tiu grupo havas la al dono de la un anglina virino angliano que estas Marjorie Buton. Yes? perdi 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 William old comenzas la renovidio. Bon volu. Por que oni bonne constatu que la temaro cinere generatia mal similas tiu delantaui? poli legu ti un poema de Marjorie Buton. Al Mia Firinetto. Ne estas mi uno el noblai coroi vinae trepensante pri infanoi. Infanoi estas zorgoi calaboroi etai malerte ca malcura imanzei. Inecapablas plus plus por hemai amoi. Ne chatas genoi cae sendancan strevon. Sed malofte sur deserta imamoi la corpo creas sia nombram bebon. Mi ne desiras vin infano mia. Mi nun libera io mette riccia com forte vivas. Restu vines sia el amalum eble pli felicia. Cara e malamus mim patrinan malindan mim. Cuxiju en eterno kvanka minun carestas halucinan tiu vere estas vim ia conterno? Sed nur mia sino dun moment si estu fructo ombra amo fructo conta fuori ruposte filinetu restu eterne en la mondo ne estonta et tai man platoi ros golora i plandoi ho et lino sed oculi brilas si am larme super bolas per demand privivo alla patro visimilas. vidu onines tías mi facten tías tiu si avortis tiu infano ao tiu infano mortis que o casis mi facten tías mi neniam povis tías sed mi credas que compare alantau generatio un poemo que eu tía estus tutene evla poemo tiu virino iom felicia celebras la morto de sian filineto char la vivo de la filineto troxandus sian propram vivon se nestus ebla en romantisma et toso de la antau e du generatio ciu bone sed estes tre moderna poemo en laiaro en 19 quindec hai mit certos que vi tiui unua foi legast un poemo certe strangas la feron charvinica ne cutime legast tía in agio en esperanto tiui temo tiui tono en la messaggio en la poemo même tiu bone non viscias tiom chandis la feron bon volo marcio william old estes la plei grava no mo en tiu generatio cae estes l'autoro de la plei amangardetsan quai milion gistiam quai estes la infana raso tía la covrilo de la dua el dono parita de fondo pendi en tu libro william paroles la evolua de la homo quai infano que crescas de la homo ca de la homaro comprenerlo quai infano que crescas yes cai te o fares que te causas que este libro este es muy moderna epopeia en la esperanza literatura y en el mundo de la literatura en el momento en el momento que no es más epopeia que si no es moderna en la epopeia porque en el momento se traduce en diversas lenguas incluye la portugala y esta es la plei grava homo ca nomo de la dua duono de la du ducati acento buen volo marcio me credes que posteo marcio neniam plus alvocos min prelegio pone en nova tempoy nova revue char literatura mon la tempo de literatura mondo ya mest esforz ca ien estas du nova revue exemplu la nitsa literatura revue que es el donita de gaston vahangian ca es si a maniere da origo de literatura mondo y es ca nord aprismo el donita un uve de feren schilag ca poste de william out nord aprismo es fact la renoviga revue al porta salni novi nomi en la esperanta literatura aporta salni ple grave tut mondigo de la literatura char decomence e nord aprismo ciam havis spazion por homoi cui vena sel novi mondo parto de esperantio nove landoi cui nem iam havis cestom esperanta literatura e comence a sapere per nord aprismo marcio bon vol exemple jai tini havas novan mapon por esperantio exemple mia moto mazau que aportis ritmo in cal versoen de la extrema orienta de japania yes la sud africano edwin de kock este barbita homo que lanci es tu libros faero sur mia lango ombre de la quara dimensio cai diz nun mi credo es la play olda esperanta poeta ancora vivanta cai produtanta dun monte yaro es la nura esperantisto en suda africo ne esis alie esperantisto en sudafrico ven vidas que es es glanculo cai viciam denoncis la regimon de apartheid en en lando cai post ciam la regimo falis dilasis sudafricon cai el migris al usono fora liecialo bone cai la islandano baldur ragnarsson cio el donis tre valor an lirno cio estes estupo esse nome cai cia completa vercaro estes bonega estes como que eu devo leggi cai fact moment baldur ragnarsson cai baldur ragnarsson cai william oude es la du la nura e du esperanta poeta que habis si en tut an vercon cuniguita en libres vidu la foto es la sana chuk chuk sua chuk 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 che radicen libra impuniguita en sola materialo chuk 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 estas estas interesse constate que, em toda essa fase, a literatura esperança é uma avançada e, em fato, multipla a internação ou a outra. A outra é a internação, mas, praticamente, na Europa. Isso é o que, exceto no mundo, no Brasil, não mais o outro. Bom dia, Marcio! Mas, se você fala para o Brasil, você tem a primeira grava no Brasil, no Verkiston, em seu momento. Este é o seu Romo, em blanca, em foto. Lá ali é um completo idiota, não se preocupe de mim. O seu Romo é o Geraldo Matos, poeta, linguista, verkisto, autor de gramática e o livro, em Esperanto e na Latina, você tem um livro, em que você instrua a Latina em que uma língua vivante. Eu usava isso, como foi. E, um poeta, muito grave, pre-erótica. Veja o livro em versões. Exemplo. E do estilo. Litero e tegmentita que vai ser per circunflexo acento. Para o solo e presente, eu passei um comentário, em Ienna versus Tenton e essas, lavanditas, literas e tegmentitas. Eu fazia toda um poema por parola, parola, para o que eu aprendo para o existo das literas e tegmentitas, ou seja, periguitas literas e esperanças, e não usam as literas. Mas o mais grave momento do verbo de Geraldo é o erótico. Exemplo. Lego o poema Volupto. Vim vidi cae el pequi per simplatus. Vim mordi cae vim lequi sur rugia bus. Vim palpi cae vim premi sur nuda man. Vim bori cae prissemi per spruzza am. Orgasmi cae deliria in la passì. Volupti cae el diri ancora o prì. Cai estas homoi que vi diras que esperanta literatura deve as paroli nu pri alt nivelai cae sancta e aferri. Bone. Yes. La poema nomata dec uno. Prochio tremas volupte la lilio en gian si non conducas nuda becon co libro en passìo. sed o facte dumlaiaroi Geraudur tradizidis. Se hai lasten vergoi estis nur sonetaroi od ec en la forma di faridis ci ampli tradiziema sed nem la temaro. La temaro estis volupto, ardoro, sexemo, caito tru. Farte, leai du lasten libro estis dedicita ad sia et zinu. Almeno tio, né? Bone, Márcio, con volu. Tui versoi essas de ali a grava poeta brasile que montrige senti un momento. Sila Chaves. Legu vimem. Vi vidas tiam da disputo e priv la pronomo iri, shli, caito tu, caien poemo in que li diras ci, tuta tempe. Legu vimem. La lia esis la poemo kvina el sia libro. momentan, mi bezona sacvumi mian laborilo. tu mi amlegis, tu mi povas laurigi? Buon volu, Márcio. calaproso? Tchau, ni ciam parolas pi poesio, calaproso? Facte, essa sentiu triafaso, facte, vere post la sesdeca, dum la sesdeca iaroi, ciam la proso faridias vere grava in la esperanta monto. Dio casis, diz nun, esis, mi havis, grava in ver con, sed, la proso mem estis ciam dua ranga rilate a la poesio. En tiu momento, ec de la sesdecaiaroi, ne plus. E caperas esperanta romanoi, bonai, cui disvastigas tiu i tiun scridmanierum, tiun formon, tiun manieru fare literatura, la romana, e esperanta. Vero gravi libros, se tre mal facili che non rinco rinco rinco, 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 Então, eu vou fazer um bom volume para a minha chetoscopia. Meu lindo elixir de Hossbach. E... Vivo e morte de um homo, Jean Ribia. Muito bom! Bom volume, Marcio. E essas são as décadas. Então, é o tempo de... Passo, amor e fim da vida. Ou... Sex, rock e esperança. Nós precisamos lembrar que as décadas são graves transformações em esperança, em todo o mundo da cultura. A única grave conflito da geração do mundo. Porque... É pouco. Bem, é pouco. A minha vida. Quando as pessoas decidiram não mais reproduzir a mesma maneira de seus cantos. E eles rompem. Artes, moros, cultos, seus valores, etc. E, em que momento... Em que... Em todo o mundo existe... Generação do abismo... A esperança literatura... Em que momento pode ter uma grande transformação? Na verdade... O momento... A minoria... A gente que entrava naquela época... Na década de décadas... Ainda não há mais... Copia as modelos de tantos... A gente. E... vidro la unha generação malapérez de uma unha moda milito ladua generação de malapérez ao perdi sielano pós-ladua mundo milito se da tria generação e já existia activa vivanta que iam nascas la quaran generazione do esses la unua foio ciam en esperantúio estas transformi generatia transformidio cai ribellidio en la literatura nem nur en la literatura en la movado mem raumismo apenas tia dia tu aliai modelos de pensi la movado apenas tia aliai aferroi cai en teu momento la poesia o mem farigas vere avangardesa multiplia o tio de vida moda cani vidu tia bom volto marcio o nua sedento ao ony paroulo pri poesia que o quara faz essa es la venda de la prosa e se tecuno ony haves la unua nel donan de piv que o facte cronis laboron de la dua generação por ritigo de esperanto cai cai ancao apenas novaen verkistoin en proso kiwi preocupidias por usado detui vortre volas fari avangar volai estis pardon ili volai ili volas esti avangardistoin en la proso neplu en la poesia un bonanoma en tiu caso estas loriac ancao estes jacques luimae que estas autoro regissoro quina regissoro que verkis du filmon pri esperanto cai en esperanto cai ancao escribis du libroin neologisme cai transe bon volu marcio la compatindula dormus de nocte audante bon volu marcio bon volu marcio cai cielcu time novae tempo e novae revuoin la unua el tui nobe revuo estas literatura foiro quiu nascidias en mil naocent sepdek estes el donata dis nun yes mi partoprenas en di mi estes un el dia redaktore cai en di aperas spatzon portui novuloi quiui vercas in la quara generatio principe cai habas noven talentoi debutantei cai terp poste in mil naocent oct dec uno mi habas la unua beletra revuoin en esperantoio quiui ne estes en europa quiu revuo estas fontos el donita en brasilo cai ne nur en europa sed la unua quiu ne estes ligita al iu el tui eskoloi servido memoro literatura mondo cai nitsa literatura revuo eses guia maniere ligita la dua generatio nord da prismo alla tria literatura foiro alla quara sed fontonet di relatas sal tiui generatioi sem distingue ciú di eses el donita dis du mil ses ca eses uno de la plei grava documentaro detiu momento da mia literatura inter inter oct dec uno cai du mil ses si vi havase exemplare di tiui revuo envia esperanto socio ca envia domo bon volu guardo ili car ili eses la plei grava tesoro de mia lingua car libro oni generale conservas sed revuo ne sed generale tiu que o estes en revuo eses plei grava o la libro car multa aferroi multa e buona aferroi ne estas en libro estes senare vuoi do preservo idin chu bone marcio bon volu ti no vai homoi no vai no moi viam conas multa e li exemple clod pijon ti uen blanca cemiso ti uvi conas pri cil autoro de la bona lingua sed anca o estes autoro de diversi romanoi cum la pseudonimo johan valano ca johan valano escribis la ciu seriu ciu li venis tracosme ciu li mortis bicicle ca et el plus cio es crime romanoi ca anca o ri vercis eroticca in romanoi ciu cil la nomo johan valano ciu ciu si mortis tracique en meto estreceto en tracique cae vi tuto ali legula ferron yes ste johansson ist van nemere que es es la plei bendita autoro de la esperanta belletro de la esperanta ian mi racontos kiel 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 autora de tre bona noveloi kiel os pais do amor, não é de fonte. Na verdade, eu dou a fonte antes de todos os homens, e esses membros da quarta geração. Bom dia, Márcio. Amigos, eu estou quase terminando. Eu pergunto a vocês, com muita paciência. Mas, naquela geração, esses dois homens que são tão avançados, muito boas. Ainda que eu falo para eles. Lá nós, é o Carolo Pitch, que é o nosso verbo, que ele tomou muito bem. Eles, quase todo o universo, a sua pessoa, os votos, ele criou muitas votos, muito. Ele é um radical neologismo. Ele criou as votos, ele criou as estruturas, as sintaxas. Ele é um grande acrobatismo de esperança. Muitas homens, elas são completamente. Entretanto? Nós temos essa grande avançada. Eu não devo estar estudando. O mais serioso é o simples me chato, me não chato. Não, não, não. merece serioso estudar. E, além disso, é o brasileiro, Sara Larvar, que escreveu o único livro em esperança, que é, escreveu de na escola. e, além disso, isso é o masculino. Essa nova língua é esperança. E, além dos céus, isso é a nova, a nova, não acredito, romano, não é esperança. De povo, não é bom para o tio? Não. O que é esses lameritos? De masculino? É curioso, não é? Não. O romano, isso é muito bom. É muito interessante. Eu devo ler isso. Você me diz que e, como um homem, liga esse verbo, e compreende isso, o novo foi, não é só um bom esperança, mas um bom leitista da literatura. não é só uma língua. Não é só uma língua. Não é só uma língua. Mas, por isso, há muito tempo em verbo. E eles acham que muitos dos esperantistas não compreendam o seu tempo em dez anos. E, em fato, eles precisam e precisam um novo explorador. Um novo legado e um novo explorador. Os carroselos têm duas novas. Estão disponíveis no interesse. A liga, não é muito feliz. Se você tem um livro, nós gostaríamos e aceitamos. Sim? Ou é interessante para mim. Bom, bom dia, Marcia. Nós... em seu momento, em seu momento, malgrado que esteja considerada a venda de la prosa, apenas dois grandes poetas. Anca brasileiros. um novo é o Diderto Fretto, que é o autor do seu livro, Monosilabos. Ele criou todo o estilo de poesia, onde nós misturamos o concreto brasileiro o concreto, o concreto, o concreto, e o sonho, Big Generation. seus poemas são versos com apenas uma sílaba em que não são verbos. exemplos Exemplo, este verso. Sur a terra. Sur a nord, sud, leste, e oeste. O, só, no, del, ter, la, peste. e a moderna poesia. E a moderna poesia. Manc de, pens, sent, clar, fort, viv, sel, bel, ien, g, manc, de, ci. É paradoxo, eles falam contra a moderna poesia, quando eles são muito modernidade, muito avant-garde, mesmo. E a outra, Marcio Bongolo, Roberto Passus Nogueira. Tio homo. Tio, durante um longo tempo, nós pensamos que ele esteve morto, que ele esteve morto. Mas não. Ele simplesmente, além de ser amado, não é mais ativo para sua carreira, que é o curatista, vive sem fortaleza. mas não, e, ainda ouvi, ainda ouvi, me diz que, se eu puder, me retorno para a vida. verdade. E este é o autor deste poema, que este é um dos maiores, maiores, maiores e maiores, esperanças. remarcamos que, ele começou e terminou, e terminou, e, de fato, voltamos ao ponto. A grande aventura do simples rosto. E transformou-se em torno a batalha na zona de Van Allen, ultraflugos, flash-gordos em espacios, Apolo, Vostok, Márcio, Venuso, Andromedos, todos, lhe distam cento mil de luzes, fora da sua terra-espectro, os caleidoscopos e os cosmos na terra. E, cis-dume, fritos climáticos, debitos sobre o gramofono, e que, mais escuro, seus privados inferiores. demonios ocultos coleras, e botellos de coca-cola, emertice forgessitei, e, sibernetice, serbo controlinta, vivivis prave, super timo e tempo, pravda, time. Gis, propatria, mortos gore, vietnamio, e te tu, e te tu, e te tu. viengi revenas ao começo. Tio libro, voio cae vorto de Roberto, estes, lanchita nur, en Europa. Tio libro, nenia, mese sildonita, em Brasilo. Ebre, la roma, ne tia, me compreende, su? Boni, Márcio, bon volo. La quina fase, eh, la nun tempo, 1903, rodiau. E, naudectri, apenas la, ciz nun lastan, tio estas discutida, miscutenda acu, manifestan de la esperanta poesia, la dono de tiu libro, Libere, Libere. Verkita Cunede, Jorge Camacho, Miguel Fernández Aduris, Livendec, e Gonzalo Neves, que oeste es Portugalo, Gonzalo Neves, era poesia. Ili inaugurás, novan tempon por la poesia, coincide, caen mixas, coincidigante, caen mixante, cien centeno, de la antaua generazio, par massa rimado, cai concretisma formu, mordenezza, vid punto, cai tradiziai valoro, cion taugas, por fari poesia, condice, e gesto bona. Tiu libro esis vera revoluzio, na poesio, de la esperanta poesio, ec de la naudeca iaroi. Bon volo, Marcio. Tiu esis vera revoluzio, facte. Tiu homo esis vera grave. Cai, ciel cia, por novae tempo e novae revuoi. Exemple, Beletra al Manaco. Ciu rodiau, cun e cun literatura foiro, eses la du plei grave revuoi en la esperanta mondo. Pri literaturo, pri Beletro. Ies? Cain, rodiau, la esperanta literaturo vivas novan debaton. Ciu esta sessa generazio. Tiu generazio de homo, ciu net nu vercas por libroi, ou per libroi, ciu portvitero, ciu publicas en Facebooko. Tiu minu cias, ni capabas respondi nun, cai tiu demandu prenos multe da tempo. Pardonu. Cai, sed, ojo dia, la literatura esperanto vivas tre bonan momento. Ne, en la comercio. En la comercio, la ferro es, terura. Sed, bon volu, aceto, ne, corges, aceti, cies, esponega libro, helpu min. Penso, vini, habas kiondoni, anacrisinasco. Esses libros, esperanta e libroi. Vido, seriose, la esperanta literatura, habas, tutta nova generazion, tutta nova temaro, tutta nova centenui, sed, homoi, besonas conigin, besonas que oni legugin, que oni desvastigugin, certio, essa es la plen grava illo, por que oni farigiu, nenur esperantistui, sed, pri bonai esperantistui, pri bonai parolantai de la lingua, pri bonai parolantai de la lingua, pri bonai, conantai la esperanta cultura, e pri bonai vivante en di. Ciar, vidu, mine sias, kio vi pensas, per tiam, per mi parolio, sed, la esperanta cultura, estas, lau mi, tiam grava, tiam la lingua men. Ciar, lingua se cultura, ne existas, eses, nur a codo, eses, tiu, que oni usas, por, por, manovri la computilom, sed, tiu, eses, tiu, nura codo, bone, sed, kuturo, eses, a li, 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 que, de fato, formam esses homens. Ou seja, que, de fato, distingue os homens da natureza, é a cultura. Marcio? Um volo? Eu diria que é sempre a Lassa. E é, mestias! Bom, então... Sim, eu fiz isso aqui, e eu peço, se eu tivesse respondido, demandas, e se eu tivesse tempo, bom volo. Isto se eu tivesse disponível. Bom, antes... Sim, sim. Estas são algumas demandas, de fato, na Babilônia. Também, se eu me perigo, a demanda das homens, eu gostaria de comentar, que, de fato, eu vejo, a possibilidade de você, porque isso é um grande espírito, que, de fato, eu procurava a literatura. e a malbona literatura. Evidentemente, estas longas disputas, e o consultante demanda, Fernando, qual é a malbona esperança, a literatura de Espanha? Qual é a malbona esperança? Qual é a literatura? Bom, eu vejo, Julio, todos são as malbonas e as malbonas em todas as literaturas. E isso depende, não só de... se o livro é bom ou malbona, se é bom ou malbona, aos quais os critérios. Exemplo, se você pensa sobre o valor da esperança literatura, todos os livros são certos, hein? Muito bom. Claro, eles vendem, podem ser mais rápidos, e, até agora, na esperança do mundo, são aqueles que vendem 500 exemplares. Isso é Paulo Coelho da esperança literatura. Então, os critérios para a boa e malbona literatura são as mesmas em todas as línguas. Então, a boa literatura, o outro critério é a literatura que faz que o homem pensa sem mim. E a esperança literatura é muito boa em todas as línguas. porque, de todas as línguas, pensam, você, o que você me lê, de fato, você me muda, que é o homem? Que é o homem? Que é o homem? Porque, você pode falar na literatura que ouve os homens mais bons brasileiros, ou mais bons franceses, ou mais bons que existem. Mas a literatura esperança literatura é o homem mais bons. E na história da literatura ocidental, só duas literaturas são capazes de fazer isso. O latino e a esperança. que ficam nos seus amigos, ou mais bons? ou mais bons? Ou mais bons? O que será? Ou mais bons? Bom, Muito bom. Não me esqueço, sim. Deve ser bem na ficha, amigo. Sim, sim. Eu me pedi para todos os livros traduzidos que se apresentaram com a literatura esperanta. E, por isso, eu me apontei o tema de livros originais e poemas originais. E se você traduzir os livros, o que resta? Bom, eu só me apontei a literatura original, sim? Mas esses livros que traduziram o valor em esperanta. Por exemplo, a Bíblia. Uma das mais bonas traduzidas da Bíblia é o que está feita em esperanta. E isso é o seu interesse a fazer. Ali, o que foi? Presca o dia. Como eu tinha literatura traduzida em esperanta? Eu tinha lembrado de diversos textos em todo o mundo. Por exemplo, o seu livro, Iam, é vendido ao Vietnã. O esperantista, o esperantista em Vietnã, o povo estrelêga para o Brasil na década e no centro. Se você acredita que o comercio e o dono, Iam, faram isso, você acredita que não. Não é que não. Porque, se você não diz, Ah, o seu livro é lanchita em Vietnã porque o vietnã não é descontado. Não é muito interessado. Se você, o seu livro é lanchita em esperanto, ao menos o esperantista em Léguos, em Nova Inglaterra. Já, isto se interessa. Nenhum caso. Então, a esperanta literatura, isto é desvastigilante da natureza e da cultura, e, por exemplo, o seu livro. Quanto de pessoas, você acredita que, na Europa, a própria vontade, interessados, sobre um bando, o Candombléu e o Candombléu, sobre o seu e o Pombogiro. Eu acredito que muito, mas, em esperanto, você vai ver. Pelo menos para você, qual é o seu livro? O seu é o diabo. E você vai cobrar. Se isso é ou não, por você, liga o livro. Sim, sim. Eu, inclusive, a parte do Concilio, que eu lego o seu livro, eu acho que são três coisas. Eu acho que uma das mais boas partes do livro de esperanto, é o seu contato com a cultura de outras países, e é de sua própria país. Eu lego o seu livro, e eu não consigo mais um bando, mas eu consigo mais um bom. com isso. Isso é muito bom, inclusive com o Silas. E nós mostramos a luta do tempo, e depois, porque eu escutei, nós temos a música de Emerson, e finalmente apresentamos, e nós mostramos apenas a luta do momento. e nós mostramos a luta do momento. Muito bom. Quem vai fazer a apresentação para os nossos poemas, que são simples, a nossa estrutura, conversa e etc. Para uma pessoa que faz? Qual é a demanda? Qual é o problema de seu versículo? Você pode fazer o que é muito bom e ouvir com a sua simplesidade? Os poemas do nosso período, que eu acho que você tem que escrever. Não, não, não. Esse não é o meu problema, Rony. Não é o meu problema. O problema é, se você pensa, que a literatura deve limitar para você. Ah, o verdadeiro esperanto deve ser simples, e se ele não está simples, se ele não está jogando, e se ele não está esperando. E esse é o nosso problema. Não é o nosso problema. Porque, de certa forma, limita a literatura. E a literatura não pode ter limas. O que diz a filóloga francesa filóloga e linguista e semióloga Roland Barthes? Ele diz que toda a língua é fascismo. porque toda a língua deve ser que os homens dizem e pensam de nenhuma maneira. Mas toda a literatura é um anarquismo. Toda a literatura pode romper as línguas de a língua e toda 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 a língua. Este é o que você usa o anarquismo da literatura contra a batalha e o fascismo da língua. da gramática O gramático, o que você diz? Não, você pode, você não 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 pode. Esse é o problema. Bom, não é isso, cara? Não é isso que eu estou chamando para o trabalho, mas eu não estou erudindo um problema contra mim. Não é isso, esse é o problema, você pode enviar para mim na minha resposta e eu respondo, isso é a demanda, esse é o problema. Bom, eu vou perguntar rapidamente se você está disponível para o aluno de Bíblia e para o espectáculo. Sim, sim. Bom, se você está interessado para o aluno de Bíblia, você pode me contá-lo para o meu posto e eu transmito para o seu resposta, não é isso? Eu tenho um texto, já, um Bíblia e essas partes de artigo que eu publico em uma revista, se você quiser, eu me disponho no texto. Não é isso, é completo. Bom, ambos esses são os meus irmãos. Eu sempre me lembro de mim para você, já é só um duro, e eu me esqueço essas coisas. Bom, então, eu vou falar de vocês e também para o meu espectáculo. Eu espero que vocês possam ouvir uma boa apresentação. Obrigado. E as pessoas gostam da apresentação. Nós agradecemos aos espectáculos e esperamos... Não, não, não. Eu agradeço. Eu agradeço principalmente pela paciência. Oh, tudo é, não é? Isso é muito bom. Então, por fim, nós temos a apresentação do meu amigo Emerson. Eu vejo que em um bom vídeo, os três esperantistas, que estão aqui, eu vou ir para o meu amigo e o meu amigo, quando vocês estão lá, porque vocês podem fazer a apresentação, e, de certa forma, para o meu evento terminando o seu trabalho. Você gostou? Sim, obrigado. Sim, obrigado. 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 ек Bom dia, queridos amigos, todos os nossos atendimentos ocorreram, mas talvez a conexão de Emerson que funcionam e os seus sucessos para o evento. Também agradeço a Emerson novamente pela boa vontade e a Pita, por este bom aprilego. Muito bom, até a próxima vez que Emerson voltou, eu tento reconhecer vocês. Emerson, por sucesso, bom dia, com você, Emerson. Bom dia, bom dia, bom dia. Ah... 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 Lástica canta que me presenta é... Ah... 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 De nome deus... Bomboifalas. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.